Nosso Deus é poderoso Nosso Deus é Deus de guerra, não perde batalha Nosso Deus age na hora, Ele nunca falha Quando Ele quer agir, ninguém pode impedir É melhor deixar fazer Hoje aqui vai fumegar, se prepare para ver O nosso Deus opera, Deus crente, se apateando neste clima de poder Nosso Deus é poderoso, Deus de Isaac e de Jacó Quem pode o desafiar Se tem a vida em suas mãos apenas com o sopro Seu as mãos humanas faz parar Entram na fornalha ardente E com os três homens presos, como não pode queimar E toda a vida é poderoso Amados queridos do Senhor, bom dia a paz do Senhor Pai do Senhor, pastora Jocenete Bom dia, bom dia A paz, pastor, bom dia Nosso Deus é poderoso e não perde batalha É verdade Povo de Deus, bom dia E família, pão da vida Amados, o título hoje da nossa mensagem antes da oração é Você é quem decide A vitória ou a derrota Eita Jesus Vamos para a mensagem de Deus para o seu coração É você que decide Muitas pessoas querem levar uma vida de isolamento, sozinhas Vivendo dos momentos tristes, das lembranças desagradáveis Muitas pessoas querem levar as suas vidas como se fossem filhos sem pai, órfãos Quando na verdade nós temos Deus, que é o nosso Pai Que cuida de nós Se você ficar rebuscando em sua vida motivos para chorar Ah, você vai encontrar, claro Você vai encontrar sempre motivos para se entristecer Para levar uma vida de solidão, de tristeza Mas o nosso Deus tem o melhor para você Não esqueça que Deus é Pai E como Pai Ele é Redentor, Salvador Ele é galardoador, Ele é aquele que nos alimenta Ele é aquele que nos guarda A questão é que muitas vezes passamos muito pouco tempo com Deus É Só nos lembramos de Deus naquelas horas em que a tristeza bate em nosso rosto As lágrimas caem E às vezes nem isso nos leva a nos concentrar Muitas pessoas encontram Deus no leito de morte No leito do hospital Na solidão de uma vida No desprezo de um amor Na perda de um emprego Mas o nosso Deus quer nos encontrar de qualquer maneira Ele quer nos encontrar para nos fazer felizes Para tirar de dentro de nós A solidão que nos aflige Porque qual é o Pai que quer ver seu filho somente chorando Se lamentando Não O nosso Deus Ele quer nos alimentar Com a sua palavra Com a sua sabedoria Nos encher de amor De carinho E especialmente de atenção Você é quem decide se vai ser um vencedor ou um perdedor É você que decide A palavra de Deus diz que Ninguém gosta de perder Todos nós queremos ser bem sucedidos Sermos vencedores Mas estamos vivendo em uma sociedade Que tudo é permitido para alcançar a vitória Pessoas mentem Roubam Machucam Umas às outras Para vencerem Em alguma área da vida Mas a palavra de Deus nos fala Que em Jesus Cristo Nós somos mais do que vencedores E significa que na cruz Jesus nos deu a vitória A vitória é sobre todos os nossos adversários Até sobre nós mesmos Nós nunca vamos conseguir Viver sem Deus A palavra de Deus nos dá força Coragem e esperança E nos dá a certeza De que o nosso Deus É que nos vai conduzir Para a maior vitória Segunda Coríntios capítulo 2 Versículo 14 Mas graças a Deus Que sempre nos conduz Vitoriosamente Tem Cristo E é por nosso Intermédio Exala em todo lugar Na fragrância Do seu conhecimento Em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Romanos 8,37 A palavra de Deus diz Que nada pode nos separar Do amor de Deus A palavra de Deus diz Que o que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Qual é a principal Qual é a principal A esperança De ser mais que vencedor Em Cristo Jesus Tira do seu olhar A tristeza Tira do seu coração A dor Tem pessoas que passam Por um processo De abandono E passam a vida inteira Se lamentando Só sabe falar Sobre aquilo Só sabe dizer Porque eu fiz isso Eu fiz aquilo E recebi Essa ingratidão Não vai resolver não Não vai ajudar em nada O que você fez De bom para as pessoas Contou ponto Isso Contou ponto Para a sua salvação Para a sua caminhada com Deus Não vai adiantar Você ficar rimoendo Falando, falando, falando Não vai resolver nada O que resolve é você Ficar de pé Sacudir a poeira Dar a volta por cima Agarrar nos braços De Jesus E dizer Senhor Leva-me contigo Entregar para Deus A dor do abandono Da solidão A tristeza Pelo emprego perdido O momento em que você Às vezes se procura Como é que eu estou? Como é que está a minha vida? E você não encontra respostas Aleluia Mas o nosso Deus Ele tem respostas Para tudo E a melhor resposta É o amor dEle É o amor que Ele dá A cada um de nós A palavra do Senhor Vai dizer que Deus É Pai E como Pai Ele é Pai Que olha para os seus filhos Com olhar misericordioso Nesse momento agora O olhar de Deus Está sobre a sua vida A palavra de Deus Diz que Os olhos de Deus Estão como Chamas de fogo Ao redor de toda a terra Eu sei que às vezes Você pode até pensar Deus se esqueceu de mim Não Isso nunca Ele vai fazer Ele disse Ainda que teu pai E tua mãe Te esqueçam Eu não te esquecerei Ainda que eles te abandonem Eu não te abandonarei Muitas pessoas Aleluia Precisam viver esta palavra Para se encherem de alegria E terá certeza Do grande amor de Deus Por suas vidas Que tal agora Você dizer Jesus Eu te amo Sei que o Senhor É comigo E nós vamos marchar Nessa batalha Nessa luta Juntos Porque com o Senhor Eu sou mais que vencedor Não entregue a sua vida A derrota Não levante a bandeira Da captulação Capitulando Se entregando Diante dos problemas Não viva as noites De solidão Mas descanse Na presença de Deus A palavra do Senhor Diz que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Mas a alegria Vem pela manhã Essa alegria Que vem pela manhã Quem traz é Deus Ele que traz alegria Você pode até Se entristecer Por um momento Mas lembre-se Da palavra de Deus Do que Ele pode Fazer por você Quem te abandonou Não foi Deus Quem te abandonou Foi o homem Mas Deus está do seu lado E Ele te dará vitórias Porque Ele é o Deus Que tudo pode Ele é o Deus maravilhoso Que tem poder Para mudar Todas as histórias Vamos orar agora? Vamos orar Vamos falar com Deus E nessa oração Nós vamos dizer Para Ele Que nós queremos A presença De Ele Em nossas vidas Santo Pai Eterno Deus Deus de bondade infinita Deus grande Deus A Tua Santa Palavra Fala do Teu amor Por cada um de nós E nós sabemos Pai deste amor Nós vivemos este amor Através do sacrifício De Jesus Cristo Queremos Deus Nesta manhã Nesta oração Dizer Senhor Obrigado Obrigado por todo o Teu amor Obrigado pelo Teu carinho Obrigado Deus Por compreender As nossas fraquezas Compreender às vezes A nossa desilusão Entender completamente Senhor Tudo que passamos Sabe Deus Não teríamos Senhor Nenhuma força Para dar mais passos Na vida Se não fosse O Teu amor A Tua presença Se não fosse A Tua misericórdia Mas é meu Pai O Teu amor Que é grande Que nos sustenta Nos levanta E nos coloca em marcha Obrigado Senhor Obrigado por tudo Que o Senhor já fez Faz E continuará a fazer Por cada um Cada um que está agora Aqui ouvindo esta mensagem Enche-os do Teu poder E do Teu Santo Espírito Renova em nós A esperança De todas as promessas Senhor As Tuas promessas A Tua palavra Que diz que o Senhor É fiel Para cumprir Tudo aquilo Que tem prometido E nós Acreditamos Porque grande E maravilhoso É Teu poder Obrigado Jesus Por tudo Abençoa todos Os irmãos Que tem compartilhado Este momento De mensagem E oração Abençoa Deus Os nossos dizimistas Ofertantes Abençoa os que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Abençoa os que Amam a Tua obra Deus Os que pedem Para também ajudar Abençoa Pai Estende a Tua mão santa Sobre a vida De todos eles Derrama das janelas Dos céus As bênçãos Sem medidas Abençoa aqueles Que são inscritos No canal Teus filhos E filhas Que estão inscritos Aqui Com o único propósito De ouvir a Tua voz Louvar o Teu nome Nós agradecemos Por tudo Meu Pai No nome Santo e poderoso Do Teu Filho Amado Jesus Amém Amém Amados e queridos Deus abençoe Daqui a pouquinho Nos encontramos no culto do lar Para a glória de Deus Aleluia Só a permissão do Senhor Que vai nos levar Até lá Tá bom Permite Permitirá Boa quinta-feira Dia 14 Nós já estamos quase na metade do mês Terminando já Meu Deus Deus abençoe a sua vida Fica na paz Vamos continuar juntos Adorando Glorificando Inscreva-se no canal Marque o sininho Compartilhe Esta oração com pessoas Fica na paz Espírito Santo Espírito Santo Legenda Adriana Zanotto